Tô sozinho na minha turma, niggas pirutaram Não prestaram atenção, niggas reprovaram They don't want no war, they don't want no war They don't want no war, they don't want no war I'm chilling flexing nos alunos da new school Graduado, bata preta, da cor do rubu Olho pra eles, todos fracos, com ideias fracas I'm the plug, everywhere, me chamem tomada Como é que queres, passa de classe, dessa forma Tu só entraste e sentaste e não leste a norma Niggas droppaste, imitaste, que vergonha O que queres é só fama e cona Tens Valenciaga, Fendi, Gucci e Prada Quando tens no plug, só abres garrafa És copia da copia, que copia da copia Tu e a tua cru, não passam de copia Tô sozinho na minha turma, niggas pirutaram Não prestaram atenção, niggas reprovaram They don't want no war 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 Dispensei cadeira, as niggas caíram com ela Só falou verdade e vão me chamar de hater They don't want no war They don't want no war I'm a fucking smart, nigga, I told you before Inteligente com o swag bar Nesse jogo mato o cheque Assírio do game, nunca chego tarde Eu amo e papo em todas as partes Alguns colegas só me dão vergonha Rappers da merda só falam à toa Dizem sou fraco, mas é na boa No final da conta tiro boas, mano Resultado de trabalho, todos os dias num relaxo Qualquer track eu despacho Sou humilde e vir de baixo Eu faço meus beats na boa Eu escrevo meus sons na boa Vocês medem tanta água Eu ouço as vossas músicas na canoa Tô sozinho na minha turma, nigga, Ibirutara Não prestaram atenção, nigga, Ibirutara They don't want no war 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 Tô sozinho na minha turma, nigga, Ibirutara Não prestaram atenção, nigga, Ibirutara They don't want no war They don't want no war They don't want no war, nigga, they don't want no war They don't want no war They don't want no war Esses niggas idiotas They don't know They don't know this shit They don't know this shit They don't want no war Tchau.